Obrigar os distritais a divulgarem pela internet como gastam a verba indenizatória, mas a decisão ainda pode passar pelo plenário. O projeto deveria seguir para o plenário depois de ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, mas não foi isso que aconteceu. A proposta de obrigar os deputados a publicar na internet os gastos com a verba indenizatória foi arquivada pela mesa diretora da Câmara Legislativa. E agora, tudo volta à estaca zero. Só os parlamentares que quiserem vão expor como gastam o dinheiro público. Ninguém da mesa diretora quis gravar entrevista, mas por meio de nota, a assessoria da Câmara informou que o projeto foi arquivado porque a iniciativa em assuntos como este só pode ser da própria mesa diretora. A nota informa ainda que houve falha da Comissão de Constituição e Justiça ao aprovar a proposta. O assunto gerou polêmica. Alguns deputados criticaram o arquivamento. Eles alegam que um projeto já aprovado pela CCJ não poderia ser desconsiderado. Depois da CCJ tem que ir a plenário. Se não for a plenário, o que se está é usurpando o processo legislativo. Agora, nós precisamos indagar o porquê disso. Quem é que tem medo de divulgar suas contas? A mesa diretora que tinha permitido que o projeto fosse submetido às comissões, ao tomar uma decisão dessa natureza, ela atropela a própria comissão e o próprio plenário. Eu lamento e a gente espera a partir que os deputados façam isso voluntariamente. Atualmente, menos da metade dos deputados publicam na internet os gastos com a verba indenizatória. E este ano, a mesa diretora decidiu aumentar em mais de 70% o valor disponível para cada deputado, que agora é de 20 mil reais por mês. O dinheiro é apenas para cobrir gastos com combustível, locação de veículos e imóveis, consultoria e divulgação. Se nós obrigamos o indivíduo a fazer alguma coisa, nós tiramos dele a espontaneidade de ser transparente. Transparente não pode ser obrigatório. Transparente tem que ser, não é necessário. Transparente é, como se diria, é uma coisa que vem natural das pessoas.